Com lucros de até 34 milhões em apenas nove meses de 2008, os bancos são grandes responsáveis pela crise econômica. No dia 10 e 11 de dezembro, a direção do Sindicato dos Bancários visitou agências do Portão e do Centro de Curitiba para alertar os bancários e a população sobre a exploração que os bancos fazem da crise econômica para culpar a sociedade e os bancários. Os bancos têm apresentado resultados astronômicos. As projeções que o Diese nos aponta é a manutenção desses resultados independente da crise. Para 2008, a projeção de todos os bancos, dos principais bancos do sistema, é de que terá um resultado superior a 2007 e nós não podemos admitir que com esses resultados apresentados ainda tenha acontecido demissões dentro da nossa categoria. Com a fusão de bancos, existe o risco da demissão de trabalhadores, aumento de tarifas e má qualidade no atendimento. A fusão do Unibanco com o Itaú é um retrato desta realidade, onde os bancos sempre saem ganhando, independente do momento econômico que atravessa o país. A fusão influencia no sentido de que dois bancos, com a possibilidade apontada do Itaú e do Unibanco, os dois têm sedes administrativas e fatalmente uma delas será extinta ou a unificação delas, você acabará tendo um grande número de trabalhadores colocados na rua nesses centros administrativos, como também temos diversas agências, uma de frente ou uma vizinha da outra, tanto do Itaú como do Unibanco. E isso ocorre o quê? Os bancos não manterão essa estrutura, uma delas irá fechar e, nesse sentido, postos de trabalho serão colocados em cheque. A liberação do depósito compulsório para aquecer a economia foi utilizado pelos bancos para fazer especulação financeira. Sofrem os bancários com as altas metas e as demissões e também a sociedade, com a ausência de crédito e o aumento nas filas dos bancos. Deve diminuir bastante, porque está muito pesado o lucro do banco, principalmente nos empréstimos que fazem os idosos, está muito caro o lucro deles. Ruim, né? Porque eu fiquei mais de uma hora e meia lá em cima. O movimento está bom, eles são educados, mas são poucos funcionários. A gente não acompanha, de fato, o que acontece internamente, o número de funcionários, por exemplo, que tem. O que a gente sente quando a gente vai para uma fila de banco, você, no mínimo, meia hora você perde, né? Tem espaço para cinco, seis caixas, às vezes tem dois atendendo. Para saber mais sobre a campanha O Trabalhador Não Pode Pagar a Conta da Crise, acesse o site www.bancariosdecuritiba.org.br. E aí